O senhor é a neva, o senhor é a neva? O senhor é a neva? O senhor é a neva! Aí tem brancos de tudo que é coça! Dê a raiz a neva! Tê a raiz a não ficar! Que de branco? Conte lá, não pedi duas que for, não. A bonitoba é muita! A diferença era do mesmo, dê a bonitoba é muita! Conte! Já tiram raiz a rainha, já tiram raiz a sótinha! Já tiram raiz aこça, a pitasse 2 a 100 a 100 a 100 a 100 a 100 a 200, a 1, a 1 aqui. Vem! Eu vou por te ir. Deixa eu tentar ver com você. Eu vou vir pra você. Eu vou vir para você. Eu vou vir para você. Estava aí. Estava aí! Eu vou vir para você. E o que vai poder decidir o peso do cando a toga, vizão, não vizão! A tebe nem eu vou falar nada, a tebe nem eu vou falar nada a toga! Tô, vamos lá, vizinho, não vizão! Neghe espelta, vizão. A co dá? Ngo que dá? Já mude piçura, só pode piçura, só pode piçura. Canto, tu fazem porra? Que quão? Que quão, você que faz porra? Que quão dando pra piçura? Do que não dá pra piçar? O que vai pra ficar? Tudo que vai fazer agora não é? Tuvam, não. Ele, ele, ele!